Nesse vídeo você vai ver como um dos magos do mercado, Larry Heitz, mantém sob controle o risco, aplicando quatro princípios simples. E ele mandava mal na escola, era disléxico, tentou várias carreiras, incluindo promoter de rock, e ainda assim acabou virando uma lenda em Wall Street. Então se ele consegue, você consegue. O Larry Heitz criou um fundo passando a administrar uma quantidade de dinheiro que a maioria de nós nunca vai ver na vida. E eu vou te entregar aqui de mão beijada os princípios dele de controle de risco. Então se você puder me ajudar compartilhando esse vídeo, eu agradeço. Começa agora mais um episódio da série Magos do Mercado, onde cada episódio é independente do anterior e trata de um tema específico. Hoje o papo é controle de risco. Se você não apostar, não poderá vencer. Se você perder todas as suas fichas, não poderá apostar. Essas são as duas regras básicas para vencer nas operações, segundo esse mago do mercado. Para ele, os mercados são ineficientes, o que possibilita que você desenvolva uma metodologia que coloque as probabilidades a seu favor. Em outras palavras, você pode ganhar. Os críticos do trade dizem o oposto. Os mercados seriam tão eficientes que não daria para uma pessoa obter sucesso, exceto pela sorte. Mas não basta ter um método vencedor se você não respeitar o risco do mercado. Esses são os dois elementos básicos da filosofia operacional de Larry Hight, uma metodologia vencedora aliada a um controle de risco. É impossível prosperar no mercado no longo prazo sem esses dois elementos. Digamos que você tem uma boa metodologia, mas não está tendo um bom controle de risco. Você pode até ter lucro no curto e no médio prazo, mas alguma hora a falta de controle de risco vai te tirar do jogo. Vai que você pega uma sequência de operações perdedoras e cada operação consome muito do saldo da sua conta. Mesmo tendo uma boa metodologia, acabaria quebrando a conta nessa sequência de stop. E também não adianta ser extremamente disciplinado e consciente quanto ao risco, mas não ter uma boa metodologia. Então se pergunte se você já tem esses dois elementos. Caso tenha dificuldade na questão do controle de risco, eu vou deixar um link de uma aula minha com uma hora de duração. Vale a pena conferir. E se ainda não tem uma boa metodologia, também vou deixar um link na descrição. O Larry Height controla o risco aplicando quatro princípios. O primeiro deles, seu sistema nunca opera contra a tendência do mercado. Não há exceções e ele sempre segue o sistema. Percebe que só o fato de você operar a favor da tendência já é uma forma de reduzir o risco. O mercado tem inércia. O negócio é entrar na tendência e deixar correr. E se você está operando contra o tempo maior, a operação vai ser muito mais sofrida. É como eu sempre digo, coloque a força a seu favor. Olha nesse gráfico. Se o mercado está derretendo, você prefere entrar comprado nesse pullback sofrido com alvo curto ou você quer entrar na pernada de tendência com alvo longo e com a força a seu favor? Percebe que o próprio risco fica mais controlado atuando a favor das tendências. O segundo princípio é, o risco máximo em cada operação está limitado a 1% do patrimônio total. Nunca entre numa operação sem se perguntar o quanto que aquele stop representa do saldo disponível em margem. Mas não encare esses 1% por operação como uma regra. Existem muitas variáveis aqui. Claro que quanto maior o patrimônio, menor tende a ser a porcentagem colocada sob risco confortavelmente. O Larry Height administra um patrimônio gigante, então pra ele a regra é 1% de limite de perda. Mas pra você pode ser 2%, talvez 3%, e isso também varia com um ativo. Lembre-se que se você perder todas as suas fichas, não poderá apostar. Essa é a segunda regra desse mago do mercado que eu falei no início do vídeo. Então a gente já sabe que nenhuma operação deve consumir muito do saldo da nossa conta. Pois nunca sabemos qual operação vai dar certo e qual vai dar errado. Precisamos de munição suficiente pra continuar atirando e no balanço geral sairmos no positivo. O terceiro princípio de controle de risco é a diversificação. Você pode ter diferentes sistemas pra diferentes mercados. Porque vamos dizer que você só opera um ativo e uma metodologia. E esse ativo passa por um longo período onde a metodologia não encaixa. Por exemplo, tá tentando operar tendência num ativo que tá consolidado. E tem que ter atenção também de armar posições em vários ativos altamente correlacionados. Aí na sua cabeça você tá arriscando 2%, mas na verdade somando o risco de todos esses ativos altamente correlacionados, você tá arriscando na verdade 10% sem se dar conta. E o quarto princípio do controle de risco é rastrear a volatilidade. A volatilidade é rastreada continuamente em cada mercado, visando gerar sinais pra liquidar ou suspender temporariamente as operações naqueles mercados em que a relação risco-recompensa exceder limites bem definidos. O trader precisa de liquidez e volatilidade. Quantas vezes eu recebi mensagem a pessoa mandando um print de um gráfico sem nenhuma liquidez? E aí não entende porque tá perdendo dinheiro. Então olha aí na tela. Esse é um gráfico sem liquidez, inoperável, e esse é um gráfico com liquidez. Então, resumindo, você precisa de uma boa metodologia aplicada em um ativo com boa liquidez e tendo um bom controle de risco. Se fizer isso, o sucesso é questão de tempo. Não se esqueça que o Larry Heights é um grande administrador de recursos. E é isso que todo trader deve ser. Um bom administrador de recursos. Se você gostou desse vídeo e puder me ajudar compartilhando, eu agradeço. Tamo junto. Aquele abraço. Tchau.